Ela é de palha também aqui, vocês conseguem ver? Olha a chiqueza desse primer, gente, crush da minha vida. Ele é que nem ladrão, ou ele tá preso ou ele tá armado. Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo de recebidos! Isso mesmo, gente, recebidos do mês de fevereiro neste canal. Tivemos algumas coisas, sim, não foi o mês que eu mais recebi coisa, mas vamos lá. Temos aqui algumas sacolinhas, algumas caixas, acho que vai ser bem legal de vocês conhecerem o que chegou de novo por aqui. Me acompanha no Insta, porque sempre que chega produto novo, eu mostro para vocês antes lá no Instagram, e aí depois eu trago aqui no vídeo do mês inteiro, né? Então esse é o mês de fevereiro, recebidos de fevereiro. Também não sai daqui se você não for inscrito. Primeiro de tudo, nem sai porque o vídeo mal começou. Segundo, muito menos se você não for inscrito, que aí você não volta, né? Então se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo, belezinha? E agora chega de blá 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 e vamos para o vídeo. Como eu sempre mostro muito produto para vocês, hoje eu não vou começar mostrando produto. Vou começar mostrando algo que eu recebi da Sonho dos Pés, que vocês sabem que eu quase não amo, né? Inclusive, vocês estão vendo que eu estou gravando em vários cenários diferentes. No vídeo anterior eu gravei na frente da minha sapateira, agora eu estou gravando na frente das minhas saias, e assim eu vou mudando um pouquinho os cenários para ficar um pouco diferente aí para vocês também. Vamos lá, gente. Eu recebi da Sonho dos Pés quatro pares de calçados, que eu amei demais da conta. Então o primeiro foi esse daqui, gente. Eu vou pegar só um pé, porque eu acho que é mais fácil para mostrar. Eu já usei, como vocês podem perceber, ele é uma sandalinha assim. Eu achei linda, linda, linda. Ela é toda nudezinha. E se vocês também repararam no vídeo que eu gravei em frente à minha sapateira, eu quase só tenho calçado preto e nude, que é o que eu uso. Eu não uso calçado colorido, gente. Vocês não vão me ver usando calçado colorido. Então tudo que eu escolhi também na Sonho dos Pés foi tudo preto e nude. Eu acho que combina com tudo. É fácil de combinar. Dá de combinar com roupa tanto neutra quanto com roupa colorida, porque aí roupa sim, eu tenho muita roupa colorida. Achei muito linda essa sandália com esse detalhe de corda aqui embaixo. Ela não é alta. Vocês sabem que eu já sou muito alta, então eu não gosto de usar salto. Eu gostei muito, muito da altura do saltinho dela. Outra sandalinha que eu também já usei, gente, é essa daqui. Também vou mostrar só um pé, porque é mais fácil. Ela é assim, você encaixa o pé desta forma. Olha como ela fica bonita, gente. Toda de tirinhas aqui, ela tem um trançado. Ela é uma rasteirinha pretinha com esse detalhe aqui. Nossa, eu achei muito, muito bonitinha. Também lá da Sonho dos Pés. Super confortável, uma rasteirinha pra bater no dia a dia mesmo, ó. Eu já usei bastante a minha, mas trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Mais um calçado nude. Temos aqui, tá viradinho, né? Mais uma sandalinha. Vou mostrar um pé só. Ela é assim, ó. Ela é de palha também aqui. Vocês conseguem ver? Tem esse detalhe de nó aqui, muito bonito. Também no formato rasteirinha, que é meu favorito. Que eu uso pra caminhar, pra bater perna, pra ir no shopping, pra passear. Tudo eu uso rasteirinha, gente. Eu amo. Ainda mais aqui em Vila Velha, que não faz frio, então eu quase não uso tênis e bota. Me jogo nas sandálias, rasteirinhas, sapatilhas. Tudo sem salto, gente. Eu achei linda, linda, linda esse modelinho aqui também. E pra finalizar, gente, algo que eu amo, mas assim, o meu já tava saindo andando sozinho. Que é um mule. Eu comprei esse daqui. Recebi, na verdade, da Sonho dos Pés. Eu escolhi lá na loja. Esse daqui, ele é um mule de bico fino. Eu gosto muito desse calçado também, no formato rasteirinha. E eu gosto demais, porque assim, colocou no pé, saiu, você tá pronta, sabe? E o mule, principalmente esse de bico fino, é muito fácil, porque você coloca ele no pé e, tipo assim, já tá pronta, sabe? Ele combina com o look mais arrumadinho, combina com o look mais despojado. Enfim, gente, ai, eu amei muito, muito, muito. Sonho dos Pés, obrigada pela parceria e por sempre me convidarem pra visitar a loja. Agora vamos aos produtos, gente. Porque sim, era só isso que eu tinha de que não é produto, o resto é. Vamos lá. Eu recebi, gente, da Adélia Mendonça, esses dois produtos aqui. Adélia Mendonça, ela tem um sabonete de detox com carvão ativado e ácidos vetorizados. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele é pretinho assim, gente, ó. Então, ele parece ser muito bom. Eu ainda não testei, porque eu estava esperando pra gravar o vídeo pra vocês. Ele é hipoalergênico e dermatologicamente testado. Deve ser incrível. Eu adoro produto com carvão. Eu sinto que limpa muito bem a pele. E também, gente, tem esse Urban Defense Glow Primer, que é um primer. Olha a chiqueza desse primer, gente. Que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Ele é assim. Muito bacana, gente. Ele é um primer iluminador de glicante termal em pérolas. Gente, é muita chiqueza. Adorei a Délia Mendonça. Muito obrigada pelos produtos. E com certeza vou adorar conhecer a marca de vocês. Mais uma marca incrível por aqui. É a Love Skin. Eles me mandaram três produtinhos de base de óleo de rosa mosqueta. Eu achei incrível. Então, esse daqui, gente, ele é um óleo de rosa mosqueta 100% orgânico. Prensado a frio para todos os tipos de pele. E todos vêm nessas embalagens, assim, que eu acho uma gracinha, gente. Uma gracinha de conta gota, sabe? Muito legal. Com pipê, tá? Muito chique, gente. Aí a gente tem o sérum de rosa mosqueta hidratante com vitamina E e ácido hialurônico. Também para todos os tipos de pele da Love Skin. E esse daqui, que é o terceiro produto, ele é um sérum antioxidante de rosa mosqueta com vitamina C, resveratrol e ácido ferúlico. Muito, muito bacana também, gente. Me sigam lá no perfil do produtinhos, que é o produtinhos da Tami no Instagram. Eu tô sempre postando para vocês resenhas e opiniões e produtos novos e rotinas. Eu tô sempre mostrando esses produtos por lá, o que eu testo, o que dá certo, o que não dá. Às vezes eu falo, ah, gente, esse produto não é tão bom também. Então, assim, segue por lá, que eu sou super sincerona, tô sempre dando a minha opinião. Tenho certeza que se você gosta de cuidar da sua pele, se você gosta desse autocuidado de skincare, de cuidar da pele, de limpar a pele, aprender a cuidar antirrugas, antidade, enfim, vitamina C. Eu falo tudo isso lá pra vocês, então me segue lá no Instagram. Gente, a Nath, do Importados by Nath, me mandou cinco produtos incríveis, gente, incríveis mesmo, que estavam no topo da minha lista de desejos de produtos que eu queria testar, que eu queria experimentar. Então, se vocês quiserem qualquer um desses produtos ou outros produtos também importados internacionais, correm lá no Insta da Nath, que ela tem muita novidade pra vocês. Eu vou começar com esse daqui, ele é um Cleanse & Balmy, ele é dessa marca Clean Eat Zero. Ele é tipo uma pastinha, gente, como é que eu posso explicar pra vocês? Assim, ó. Não sei se dá pra ver, mas ele é tipo uma pastinha branca, que você pega assim com, né, uma espatulazinha, e aí ele derrete pra você tirar a maquiagem. Ele é maravilhoso, é tipo uma pastinha em óleo, que você esfrega na mão e passa no rosto e derrete a maquiagem. Maravilhoso pra passar na área dos olhos, pra tirar o rímel, pra tirar o batom. Incrível, gente, muito, muito bom. E ainda falando de Cleanse & Oil, na verdade esse é um Cleanse & Balmy. Cleanse & é limpeza, então Balmy é como se fosse um bálsamo, né, um balmezinho. E esse daqui é Cleanse & Oil, ou seja, uma limpeza em óleo. E esse daqui, ele é da Etude House, ó, pode ver que ele é bem mais líquido, tá vendo aqui em cima, ó? Ele é bem mais líquido. Esse daqui, ele é uma pasta mesmo, esse daqui é líquido. Esse aqui você aperta no pump e ele sai na mão, você esfrega no rosto, ele tem a mesma função de derreter a maquiagem. Ele é maravilhoso, essa marca Etude House aqui é super bem conhecida e bem falada fora do Brasil. E aqui no Brasil também, mas não é uma marca brasileira, então acho que pouca gente conhece. Mas é uma marca muito, muito reconhecida no exterior. E todos esses produtos, gente, eles são asiáticos, tá? Então vocês vão encontrar em perfis de produtos importados, por isso que eu indiquei pra Nath, o perfil da Nath. Gente, esses produtos que eu tô mostrando aqui, eles não vendem no Brasil, ou se vendem, você não encontra, assim, em farmácias e tal. São em lojas de produtos importados. Aí, outro que, nossa, é um produto, assim, que eu tava doida pra testar. E esse daqui, eu acho que foi o único produto que eu encontrei no Brasil, lá na Liberdade. Eu encontrei numa farmácia lá na Liberdade, mas, como eu disse, é uma farmácia de produtos importados. E eu só deixo isso bem claro, porque às vezes vocês sempre mandam perguntas pra mim, às vezes sempre, né? Vocês sempre mandam perguntas pra mim, falando Tami, onde que eu encontro esses produtos? Onde que você comprou? Eu aqui na minha cidade não vende. Então eu gosto de deixar claro, justamente pra, assim, não fazer vocês irem na farmácia, perder a viagem, ver que não tem o produto. Enfim, esse daqui, gente, é um BB Cream. Ele é da Missha. E ele tem cor, então ele é, tipo assim, uma base bem leve. Ele tem cor, a minha é no número 21. Tem, acho que, do 21, 23 e mais duas cores. São apenas quatro cores, a minha é a mais clara de todas. E ele tem SPF 42, ou seja, ele tem proteção solar maravilhoso pra sair de dia, pra sair no sol, porque ele tem proteção solar. Esse produto aqui também é muito, muito conhecido. A Missha é uma marca top, top mesmo. Então, assim, se vocês virem algum produto que seja, né, da Nish, da Missha... Eu ia falar da Nisha. Da Missha, vocês podem confiar, porque é uma marca muito boa. Mais um produtinho que eu queria muito testar. Se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem que eu sou muito fã dos protetores solares asiáticos. São os melhores que eu já testei. São mais finos, mais leves, não tem aquele cheiro de praia, não fica esbranquiçado. Ai, gente, eu sou fã de verdade. E aí, eu tenho esse daqui agora, que é o Sunprise. Ele também é da Etude House, da mesma marca, deste produto aqui. Ele é assim. Ele é um protetor com fator 50, maravilhoso. Como vocês podem ver, atrás, olha como é escrito. Conseguem ler? Tudo em figurinha. Não dá pra gente entender nada. Só embaixo que tá escrito algumas coisas em inglês, mas ainda assim é um pouco difícil de entender. Mas ele é um protetor solar maravilhoso, super, super leve. Ele é branco, ele não é, tipo, quase transparente, como eu tenho alguns. Ele é branquinho, mas ele não é aquele branco que fica esbranquiçado na pele, sabe? Ó, ele é bem levezinho. Ó, sumiu. Então, assim, pra pele oleosa, pra pele sensível, isso daqui é maravilhoso, de verdade. E pra finalizar, gente, eu tô com esse lip balm aqui. Ele é um lip balm de sabor de berry. E ele é da Laneige, também uma marca asiática maravilhosa. Ele é um lip balm, é um protetor labial. Inclusive, ó, tô com um batom mate. Hum, ai, que delícia. Tipo, você pode usar ele sozinho, você pode usar ele por cima de batom, você pode usar ele como gloss, você pode usar ele pra hidratar o lábio antes de dormir. Ah, eu uso ele em todos os momentos da vida, gente. Realmente, muito maravilhoso, muito bom. Tô doida pra testar outros produtos da Laneige ainda, porque me encantei por tudo. Nath, muito obrigada por todos esses produtos, eu amei, você sabe disso. Agora, gente, o crush da minha vida, chamado O Boticário, não é o Bruno. Me mandou, gente, três mimos lindos, maravilhosos da nova coleção. Eles sempre me mandam o que lançam, as coisas novas, pra eu conhecer, pra eu sentir cheiros. Ai, gente, maravilhoso. E eu recebi, gente, esses três produtos aqui, ó. Já vou mostrar os três. Aqui, aqui, aqui. Então, se vocês não sabem, lançou da linha Cuide-se Bem. É a fragrância de beijinho, que é inspirada no beija-flor, gente. Sim. Então, aqui eu recebi sabonetes, assim, sabonetes em barra. Nossa, é muito gostoso esse cheiro. Eu queria que o vídeo pudesse sentir cheiro pra vocês sentirem junto comigo. Ai, eu recebi também essa loção hidratante desodorante para o corpo. Maravilhoso também, 400ml de produto. Gente, tem hidratante pra uma vida. E ele tem hidratação profunda com manteiga de karité e extrato de flores, que é a fragrância do beijinho. E também, gente, tem esse daqui, que é o hidratante de mãos. Creme hidratante para mãos. Hidrata profundamente e não estraga o esmalte. Muito importante. Para até 30 horas de hidratação. Também da linha do beijinho. Boticário, nem preciso dizer o quanto que eu te amo, né? De verdade. Então, muito obrigada, equipe de Relações Públicas do Boticário, do Espírito Santo. Que sou muito grata por vocês sempre lembrarem de mim, sempre me mandarem esses mimos. Obrigada mesmo. E pra finalizar os nossos recebidos de fevereiro, viu, gente? Falei que não tinha tanta coisa assim. Mas, de qualquer forma, eu sou muito, muito, muito grata por tudo que eu recebo. E a Revier me mandou, gente, uma linha de cabelo que eu tô super precisando. Vocês viram como meu cabelo tá comprido, gente? Olha isso. Olha o tanto. Só que meu cabelo eu preciso cortar essas pontinhas. Então, eu tô super procurando linhas de cabelos que sejam boas e hidratantes pra manter esse comprimento do cabelo todo que eu tô aqui. Então, a Revier, gente, me mandou esse shampoo aqui. Ele é com um sistema de revitalização dos fios. Era disso que eu tava falando. Geleia real e vitaminas do lúpulo. Ele é um densificador de volume. Então, ele densifica o diâmetro dos cabelos finos sem silicone, sem parabenos e sem corantes. Maravilhoso. Então, veio o shampoo. Veio também, na mesma pegada, na mesma linha, tudo, o condicionador igualzinho. E veio, gente, esse spray volumist. Ele é um tratamento de volume, o que é muito bom. Tanto que eu coloquei essa tiarinha safada aqui porque meu cabelo tava... Meu cabelo, às vezes, gente, hoje é um dia desses. Ele é que nem ladrão. Ou ele tá preso ou ele tá armado. No caso, ele tava preso, depois ele ficou armado. E aí, não tinha como eu gravar vídeo com esse cabelo assim, todo, ó, grandão. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou jogar a franja pra trás. Vou colocar aqui uma tiarinha pra disfarçar a safadeza desse cabelo. Porque, ó, olha o tamanho que ele tá. E aí, eu tô precisando de um negócio pra dar jeito nesse volume, gente. Então, esse daqui, ele é um spray com tratamento de volume. No, de bom. Muito gostoso, gente. Muito, muito gostoso. Revier. Eu acho que é assim que fala a marca. Se a marca fosse minha, chamaria Revier. Muito obrigada, gente. Eu tenho que agradecer. Vocês sabem que eu sempre agradeço. Primeiramente, a Deus por permitir que eu trabalhe com isso. Eu amo ser influenciadora digital. Eu amo trabalhar com internet. É a realização de um sonho pra mim. Segundo, que eu tenho que agradecer a vocês que sempre me assistem. Que sempre acreditam no meu trabalho. Que sempre estão acompanhando as coisas que eu posto. De olho nas indicações que eu faço aí das marcas. E agradecer, claro, as marcas por confiarem em mim. Confiarem no meu trabalho, na minha divulgação. E é isso, gente. Não saia desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não custa nada. É de graça, gente. É 0800. Só clicar no botãozinho aqui embaixo escrito INSCREVER-SE. Tá bom? Pela milésima vez, me siga no Instagram. Tá bom? Porque lá vocês vão ficar sabendo de tudo em primeira mão. Não precisa esperar o vídeo chegar no final do mês aqui no YouTube. Você já pode ver lá no Instagram. Entendeu? Só ficar esperta. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.